Senadora, o placar aqui é o seguinte, dos 47 discursos, foram 29 a favor e 18 contra a pronúncia da presidente Dilma Rousseff. Mas a gente sabe que vários senadores que são favoráveis ao impeachment deixaram de falar, retiraram as suas inscrições para tentar antecipar essa votação. Minha pergunta é, por que essa pressa? É a pressa daqueles que querem fazer o esmagamento da opinião contrária, é a pressa da mesquinharia. Não se ganha nada com a diferença entre hoje e amanhã na votação. O que se ganha é passar a ideia de que é vitorioso, de que o impeachment já está dado, é uma realidade e que a presidente não voltará. Quando nós, na verdade, sabemos que essa é uma votação intermediária, não é a votação final do impeachment. Qual a perspectiva da senhora? A senhora acha que essa pronúncia são favas contadas? Quer dizer, a presidente vai ser realmente julgada pelo plenário do Senado e qual a sua perspectiva com relação a um eventual julgamento? Eu acho que haverá mudanças agora, desse momento, da pronúncia para o julgamento final no plenário, favoravelmente à presidente. E embora agora a minha expectativa seja de continuidade do quadro da votação passada ou um pouco menos. A imprensa noticiou durante todo o dia de que o presidente Lula estaria vindo à Brasília para redigir uma carta, conjuntamente com a presidente Dilma Rousseff, apontando para uma possibilidade de convocação de novas eleições, plebiscito em novas eleições. A senhora acha que essa seria uma alternativa? Olha, eu não sei se o presidente Lula virá. Eu sei que há um debate em torno de uma possível carta da presidente Dilma. E acho que tem, sou uma das senadoras que tem defendido isso desde o início, de que nós entramos num processo de impasse político, impasse econômico, que o impeachment só aprofunda esse passe e que o caminho mais correto seria convocar o povo a opinar a respeito desse processo. E isso levaria à votação do plebiscito no Congresso Nacional, porque essa é uma atribuição do Congresso, com o apoio da Presidente da República, que, ouvindo o povo, o povo dirá se deve ter novas eleições presidenciais ou não.